Música Brota na treta novinha, pega a visão Tipo da mania, vou chegar a boletão Pelo dia, um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um adão Primeiro do ego amar, eu tô sem a luta Primeiro do ego amar, eu tô sem a luta Brota na treta novinha, pega a visão Tipo da mania, vou chegar a boletão Pelo dia, um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um adão Pada, tira, tira Pada, tira, tira Primeiro do ego amar, eu tô sem a luta Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.